O braço armado do movimento Hamas concretizou esta sexta-feira a ameaça de atacar o aeroporto de Tel Aviv. Pelo menos quatro rockets Kassam lançados da faixa de Gaza fizeram suar as sirenes da capital económica israelita, mas pelo menos três engenhos foram interceptados pelo sistema antimíssel. O movimento islamita tinha horas antes ameaçado atacar Sair, Algar e a todos os aviões em circulação, no momento em que o Hamas e o grupo Jeada Islâmica teriam disparado mais de 530 rockets e morteiros sobre o território israelita desde terça-feira. Um rocket atingiu hoje uma bomba de gasolina em Ashdod do lado israelita, provocando três feridos, um dos quais em estado grave, segundo os serviços médicos israelitas, desde o início da troca de tiros que mais de uma dezena de israelitas teriam sido feridos pelos ataques. Em paralelo, as autoridades libanesas estão a investigar o lançamento de três rockets sobre Israel a partir do sul do Líbano esta manhã, pelo menos dois suspeitos foram detidos, alegadamente pertencentes a grupos extremistas, quando outros dois supostos cúmplices palestinianos encontram-se ainda à monte.